Mas o senhor falou em isolamento do bolsonarismo, mas pelo menos três, entre três e cinco governadores podem participar do ato, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, vários outros deputados. Até que ponto o tamanho dessa manifestação pode ser um indicativo da força do bolsonarismo? Se tiver muita gente, isso pode ter um significado da força política do ex-presidente? Ou o senhor acha que vai ser um ato pequeno? Eu não quero fazer qualquer avaliação do ato. Eu diria que não interfere em absolutamente nada naquilo pelo qual o ato foi convocado. O ato é convocado pelo presidente da República um dia depois que a Polícia Federal traz evidências robustas de que tinha uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto, dentro do governo, que atentava contra a democracia. Tenho certeza absoluta que, independente do tamanho do ato, o Judiciário, a Polícia Federal, as instituições no Brasil vão continuar investigando as relações, vão trazer mais evidências e nós não descansaremos enquanto aqueles que planejaram, financiaram ou executaram os atos preparatórios e o dia 8 de janeiro sejam devidamente punidos. Então, independente do tamanho do ato que seja, não mudará a disposição do governo do presidente Lula de dar autonomia para o Judiciário, para a Polícia Federal e continuar investigando aqueles que atentaram contra a democracia. Mas então você acha que os participantes do ato estão passando pano para uma organização criminosa? Eu diria que quem quiser ir para o ato, as pessoas têm liberdade de poder ir para o ato que quiser. Não sou eu que vou dar tutoria para quem vai para o ato ou não. Mas estão escolhendo um lado da história, estão escolhendo estar neste momento num ato que foi convocado um dia depois que evidências robustas foram reveladas de organização criminosa que atendia.